Quero te falar uma história minha O que está acontecendo comigo? Estou lavando uma mulher Que faz de mim o que vem quem Me deixa amarrar E ainda fala que eu sou cordeiro Oh linda, não demore lá do cabaré Volte mais cedo que estou te espirando Gostoso Oh linda, não demore lá do cabaré Volte mais cedo Gostoso é viver de amor Oh linda, não demore lá do cabaré Me deixa amarrar Obrigada, obrigada Faz um carinho Todo jeitinho E ainda fala que eu sou cordeiro Vai Oh linda, não demore lá do cabaré Gostoso é viver de amor Gostoso é viver de amor É verdade aí, comenta a voz Oh linda Tá legal Ó linda, não demore lá do cabaré Volte mais cedo Aumenta, só me enquentar Só me enquentar um pouquinho O quê? Desce o que estou E vou sofrer Nesta ilusão Ai, você é meu remédio Ai, mulher Ai, você é meu remédio Vocês são demais Ai, que saudade E aqui não para Continua Mais uma Alex Gravações Alex Gravações Atenta aqui Meu amigo Noc no ar Com a cação, meu amor Canta comigo É Amigo Meu amigo Noc no ar Conhece Com a cação, meu amor Me identifique Mais bem Minha casa do ano Através do rádio Que a minha vontade É o quê? É de te amar Vai É de te amar 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 As músicas e o solo é dele Oh, lua, vai! Vem pra essa lua Disco a lua Vamos lá, vai, gente Oh, lua, vem pra essa lua Disco a lua Eu creio Desceu meu coração Eu lembro do teu trabalho E do teu ser Quando a gente fazia amor Você me abraçava Você me beijava Faz o quê? Oh, lua Gostosa Quero ouvir Vem pra essa lua Disco a lua Mamãe já vai chamar Oh, lua Vem pra essa lua Disco a lua É o quê? É o quê? E é seu meu coração Eu lembro do teu abraço E nos meus olhos azuis Quando a gente fazia amor Ah, miserável Com nossos corpos Você me abraçava E apagava a luz Oh, lua Obrigado Obrigado Realmente demais Uh Realmente vocês são demais Uh Alex Gravações O melhor do som do automotivo Assim Porque a talcisa Abra um pouco comigo Só pensando Em me derrotar Agora Já pegou o cachê E só falei Vocês Essa é a talcisa Uh Essa é a talcisa Abra um pouco Iludiu na roupa meu dinheiro Sobra depois Pra deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Eu tenho um carro E eu vou dentro da mulher E ela vive sem sofrer Terra morando Nas fotos cabarei Quem sabe canta comigo Esta é O quê? Iludiu pra roubar meu dinheiro Sobra depois Pra deixar na mão É Esta é o quê? A boca Iludiu pra roubar meu dinheiro Sobra depois Deixar na mão Por que a talcisa fez Por isso que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de ano Que eu tive que aceitar O que a talcisa fez Pensa que eu vou perdoar Ah, não sou idiota Mas vem de azeite Se voa! Alex Gravações, o som dos paredões Quando eu chego em casa Mulher, quem me fala o que eu sei Ela saiu lá pra cabalé Então eu preciso a comer Não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro pra nós sobreviver Aí eu fico fumando Charando e chamando seu nome É que o vizinho me lembra Ela é meu nome Nem de ano Então eu vou me doutor Vizinho, sou negado, eu te vou lá Ontem eu vi a mãe da lei de anjo Viva na caída Na mesa que me bate Quem sabe canta com juros nasce Viva na música pegada A mãe da lei de anjo Não presta não Estava lá naquele bar Só uma barra de baixar A mãe da lei de anjo Não presta não Ela fala Que vem de anjo Coração Entra aí, tome como seu A turma entra Que é o gostosão A mãe da lei de anjo O quê? Foi o povo Estava lá naquele bar A minha fada de rejeiro Eu sei da lei de anjo O quê? A mãe da lei de anjo Não presta não Estava lá naquele bar Só uma barra de baixar Leitinho! 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 Eu fui algarindo E deixei o quê? Ela entregou Tua boca Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei Muita fé Tomei muito dinheiro E matei Pra minha mulher Ela foi gastada Consome Jornal do cabaré Bebo, eu bebo, meu E o bote é pra beber E com meus amigos Eu fico com prazer E com meus amigos Leitinho, eu quero ouvir Leitinho, meu amor Leitinho, eu te quero Eu te peço Pra você voltar A volta, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdurar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdurar Ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou Se eu não voltar pra casa Não posso me ver Quem sabe que anda? Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Do meu lado só resta A solidão Do meu fui magoar O meu grande amor Do meu fui esquecer Do amor que me deu Quem sabe que anda? De vada gostosa Matinho da brada Magabino Terra é humana Foi eu que errei Mas o pedal foi feito Pra quem sabe dá Tenho certeza Tenho certeza Do meu regresso O meu grande amor O meu grande amor Batinho da brada Batinho da brada Meu amor Batinho da brada Batinho da brada Meu amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor É isso aí Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Por quê? Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Vai! Levia Fazia mil loucuras comigo na cama Vai! Canta comigo quem sabe hoje eu não semero Vai! Levia Uh! Gostosa Maravilhosa Ao vivo é mais gostoso Mais uma vez Eu te amei O que? Entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Por quê? Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Vai! 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 Leviana Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Eu acreditava nas suas palavras Leviana 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 Safada Leviana Maravilhosa Leviana Leviana Safada E grata Safada Gostosa Lula Davia Boas Capas Alex Gravações Meu filho é todo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Fui embora e não me destinar E agora não quer mais nem Por que que você não me leva? Por favor, meu amor Eu te amo, tu é de minha paixão E de amor Oh, oh, oh Fiz cair na pia Se o amor é só eu E de amor Fiz cair na pia Se o amor é só eu Uh, 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 uh Meu filho é todo pra te esquecer Ai meu amor Aí E agora não quer mais nem me ver Tá legal Eu te amo, tu é de minha paixão Por favor, meu amor Eu te amo, tu é de minha paixão Ei, eu te amo, eu te amo, eu te amo E da nossa casa E de minha paixão Se o amor é só eu E de minha paixão Oh, 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 volte a nossa cama Se que ainda me ama Se o amor é só meu 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Iô, 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 iô Canta comigo assim Iô, 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 iô Ela vai passar a flor Iô, 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 iô Eu estou sozinho Esperando a lua voltar com ela Preciso falar com ela Preciso falar com ela Sobre o meu amor Meu pedinho foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com ela Para me tirar dessa paixão Meu Deus Meu Deus Aí! Eu, iô, 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 Meu Deus, vai lá, espera Quem sabe um dia pra mim ela vai mandar Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai mandar Iô, 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 iô Iô, 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 iô Ela vai Iô, 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 iô Volta o coração Iô, 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 iô Iô, 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 iô Voluminoso, gente Não cansei nem a música, voluminoso Alex Gravações O som dos paredões Amigo garçom Traz mais uma CP Estou apaixonado Grande minha dor Está no meu peito E fazer feliz Você eu sempre quis Mas venha, amor Amiga, não demora Se não for chorar Eu só quero E me agra Quem sabe canta Eu me soço a frente Vai logo Vai logo Pode vir Eu me soquei Vai logo Pode vir Amigo garçom Mas mais uma CP Estou apaixonado Dá pra ver Se não vou chorar Nossa terra E me agra Me fazer feliz Você eu sempre quis Mas venha, amor Tem hora Tem hora Se não for chorar Nossa terra E me embriagando Quem sabe canta Eu me soço a frente Vai logo Vai logo Pode vir Eu me soquei Eu me estou querendo Eu me estou querendo Eu me estou querendo Eu me estou querendo Vai logo Pode vir Eu me estou querendo Eu me gostei Eu me estou querendo Eu me estou querendo E lá e lá e lá Alex Gravazõe, o som dos paredões Esse teu jeito atrevido O desejo do seu olhar Desperta em mim uma folha loura Te amar Deixa ao menos eu te tocar Se eu vou me passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Ter prazer no seu prazer E ver nós dois Só querer Depois gritar Vocês E lá 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 Esse teu jeito é o quê? Atrevido O desejo do seu olhar Desperta em mim uma folha loura Te amar Deixa ao menos eu te tocar Se eu vou me passear Me perder e me encontrar Me perder e me encontrar Pra relaxar Ter prazer no seu prazer E ver nós dois Só querer E depois gritar E lá e lá E lá E lá, e lá, e lá, e lá, e aí E lá, e lá, e lá, e aí E lá, e lá, e lá, e aí Fala com o tecnoção 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 Realmente vocês são demais Fala com o tecnoção 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 Deus a vocês Onde está você? Deus a Eu amo você Como é que é? Deus a Onde está você? Deus a Eu amo você Amo você Eu amo você Um abraço pro técnico de som Aquele abraço Hoje faz um ano que saí Indireção não te dei Hoje faz um ano que saí Minha namoradinha Coisinha que eu mais amei Quando eu voltar Passarei em sua frente Rolando pelas calçadas Não queira ter dó de mim Por eu ser pobre O seu pai nunca aceitou O nosso sincero amor Se conforme eu venci Por eu ser pobre O seu pai nunca aceitou Vai Deus a Onde está Canta minha galera Deus a Eu amo você Tirar a foto depois, tá bom? Deus a Onde está você? Deus a Eu amo você Amo você Eu amo você Obrigado, lindas! Alex, gravações Gravando tudo, menino Vamos cantar mais uma? Vamos? Aquela assim, ó Seus olhos estão brilhando Ao me ver Anda! Uh! Uh! Seus olhos estão brilhando Ao me ver Como é que é? Tu deixa se eu te tocar Te dá prazer O corpo quer sentir Seu corpo anda Se rosque no meu corpo Me diz que me anda Seu doce espécie Eu quero mais Se rosque no meu corpo E me satisfaz Quem sabe que é? Anda, amor Anda, eu quero mais Beijos Beijos Oh, anda, eu quero mais Beijos Anda, amor Não me deixes Meu amor Oh, anda, amor Você é o meu paraíso Gostosa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Seus doces beijos, eu quero mais Se rasguei no meu corpo e me satisfa Quem sabe engana mais? Ah, namoro, eu quero ouvir Oh, ano, eu quero mais Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ah, namoro, não me deixe Meu amor Ah, namoro, você é o meu paraíso Ah, namoro, você é o meu paraíso Vai, vai, vai! Ah, namoro, você é o meu paraíso 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 Apertou a minha mão Fiquei tão triste Sem saber o que fazer Aí eu senti que eu iria te perder Fiquei tão triste Sem saber o que fazer Aí eu senti que eu iria te perder É ruim demais perder alguém A minha vida sem você não Você acertou o meu ponto fraco E me deixou aqui sentar E eu fiquei a te esperar Oh, meu amor Eu quero te amar Eu sei que você é o meu paraíso 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 Alô por mim, maluquilhão pra te dar Simba! Meu Deus! Minha Deusa Eu te quero bem Só você, mas ninguém Ó, meu coração Minha Deusa Eu te quero bem Sente-se a meu lado Vão falar de amor Ô garçom, ô garçomelho Faz um tiragosto Pra eu e ela Estou apaixonado Por este amor Vem enchar meu corpo e complete o dela Faz um tiragosto Pra eu e ela Estou apaixonado Por este amor Estou feliz Estou feliz Com o meu amor Vão falar Que maluco eu sou Maluco total De amor é normal Estou feliz Com o meu amor Maluco total De amor é normal Estou feliz Com o meu amor Minha Deusa Eu te quero bem Só você, mas ninguém Mora em meu coração Minha Deusa Eu te quero bem Sente-se a meu lado Vamos falar de amor Ô garçom, ô garçomelho Faz um tiragosto Pra eu e ela Estou apaixonado Por este amor Vem enchar meu corpo e complete o dela Faz um tiragosto Pra eu e ela Estou apaixonado Por este amor Estou feliz Com o meu amor Vão falar Essa maluco que é galera aqui Maluco total De amor é normal Estou feliz Com o meu amor Maluco total De amor é normal Estou feliz Com o meu amor Maluco total Maluco total Maluco total Se inscreva no canal Cadê a verdade que você falou? Dizia que eu era o seu amor Não vai embora, não me deixe na solidão Pois dói demais o meu coração É bom demais viver com você Viver ao teu lado me dá prazer Não vai embora é você Que eu tanto quero Vou falar o certo, não vá me esquecer Você foi a primeira pessoa que eu me entreguei Pra descobrir Mas agora eu descobri Que não valeu a pena Eu te amar Não vai embora, não vá embora Se você for me entregar Com você Não vai embora, não me deixe aqui Eu não quero te ver Quase morri Vamos fazer Quase morri Só ali Quase morri Quando eu vi O que? O ricadão nos braços de Sueli Quase morri Quando eu vi O ricadão nos braços de Sueli Eu que pensava que eu era bem casado Que a Sueli era mais que uma santa Depois tudo foi Depois tudo foi que eu descobri Depois tudo foi que eu descobri Que a Sueli não faz uma fila franca Quase morri Quando eu vi O ricadão nos braços de Sueli Quase morri Quando eu vi O ricadão nos braços de Sueli Lá em meu bairro Lá em meu bairro Lá em meu bairro Foi o último a saber Que a Sueli É daquelas que a planta Por causa dela Eu fiquei desequilibrada Muito apaixonada Ela fez cheio de pofã Quase morri Quando eu vi O ricadão nos braços de Sueli Quase morri Quando eu vi O ricadão nos braços de Sueli Vai, 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 vai Vai, vai, vai Quase morri Mais uma vez Quando eu vi Quem sabe canta Eita coração Quase morri A lésbica de animações Gravando tudo, hein Eu que pensava Que eu era bem casado Que a Sueli Era mais que uma santa Depois tudo foi que eu descobri Que a Sueli Porque eu descobri Que a Sueli Quase uma fila Mas morri Vai, vai Quando eu vi O quê? Canta coração Só mais morri Vem Vem O ricadão Vem 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 Vamos cantar essa aqui, vamos? A frisinha patoinha é isso Eu me casei com a prima do Tauziza Vai! A Tauziza é o quê? Sua prima é uma mulher direita Essa vai patoinha, minha fã Manga feita traição Certo dia, eu saí para o trabalho Quando eu voltei, eu vi meu filho chorando Falando, papai, mas tá sofrendo Tá lá na cama quebendo Abraçada com o malandro Falava, papai, mas tá sofrendo Tá lá na cama quebendo Abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa no Até pensei em minha vida, dar o fim Esperando em frente ao meu cabão Para a minha dona no Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito não Eu vou me deitar no quebendo Canta meu povo O homem sabe que eu sou nóis Eu não aceito não Vai! Eu vou me deitar Nesta cama quebendo Eu não aceito não Vai! Eu não aceito não Eu vou me deitar Quero ver a galera cantando comigo assim Eu não aceito não Eu não aceito não Eu não aceito não Meu vizinho 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 Meu vizinho